Eu tô aqui em casa sozinha e vendo filme de terror, sim, eu tô vendo filme de terror aqui em casa sozinha, minha família saiu, não sei aonde eles foram, mas meus pais não tá aqui em casa e eu decidi dar louca de ver filme de terror sozinha. Eu nunca imaginei uma coisa dessa estar acontecendo, mas eu tô aqui achando, daqui a pouco eu vou fazer uma pipoquinha, né, porque é a melhor coisa comer uma pipoca vendo algum filme, mas enfim, gente, eu tô ficando bem apavorada que eu tô assim focada no filme e eu tô com muito medo de tudo, mas é isso, eu tô vendo um filme de palhaço e assim, eu odeio filme de palhaço, porque os palhaços, sei lá, sei lá, eu tô ficando louca, Mas enfim, gente, tá tudo bem, tá eu e a Coruja aqui junto comigo, gente, vocês não tem noção o tanto que eu amo essa menina, vocês não tem base não, mas enfim, gente, é isso, tô vendo aqui o filme, daqui a pouco eu vou fazer uma pipoquinha aqui pra nós E é isso, cara, que isso, desligou a energia do nada, mano, que que tá acontecendo? Nossa, meu coração, nossa, meu coração tá meu agora, que eu tava vendo filmes de terror, aí faz isso, nossa, meu coração tá meu, gente, que isso, cara, eu nem sei onde liga esse negócio, Mano, gente, de verdade, meu Deus, vocês ouviram isso? Cara, vocês ouviram isso, eu não tô ficando louca, eu juro que ouvi um barulho Ai! Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Mano, eu tô ouvindo um barulho, eu tô ficando louca Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Gente, eu juro, eu tô ficando até arrepiada, eu tô ouvindo um barulho muito estranho aqui Porque eu fui ver a merda no filme de terror Gente, de verdade Tô ficando muito assustadora Cara, que isso, caiu a energia inteira dessa casa Eu não sei o que eu faço Vocês tão vendo que caiu a energia aqui? Cara, caiu a merda dessa energia Calma, respira Tem uma lâmpada Lá no... Lá nas coisas... Já sei onde tem... Gente, meu pai guarda umas coisas De lâmpada, assim Então espero que aqui... Ai, não tenho isso, porque eu fui acender Espero que aqui tenha Por favor, por favor, por favor, gente Pá, graças a Deus, gente Espero que tá... Ai, graças a Deus, ó Tem luz, tem luz Mas a luz tá bem fraquinha, né? Mas tudo bem, vai servir alguma coisa Gente, eu tenho pavor De ficar no escuro, eu tenho muito medo Mas não tem o que fazer, né? Eu não tô entendendo Porque tem uns barulhos estranhos aqui em casa Porque eu fui ver essa merda desse filme Justo hoje Justo hoje Quando não tem ninguém aqui em casa Mas sério, gente Tô com... Que tem alguém aqui? Mano, eu juro que eu não tô ficando louca, cara Eu juro Tem alguém aqui? Mano, aqui fora não tem nada E essa luz tá muito fraca Gente Cara, eu tô com muito medo Tô com muito medo mesmo Tem alguém aqui? Ai, eu tenho pavor desse cotinho, gente Vocês não têm base, não Ai, esse negócio tá muito... Tá muito fraco, mano Tá bem tão fraco Quem é? O que foi, Tita? Ai, vó, que susto Pelo amor de Deus Foi, filha O que você tá fazendo aqui? Pera Vó O que você tá fazendo aqui? Que liga a luz Caiu a energia da casa inteira Por isso eu tô usando a lanterna Eu não sabia que você tava aqui Vó Vai, vai dormir, vai Vó, como que eu vou dormir? Vó, eu tô ouvindo uns barulhos estranhos aqui em casa Eu tô com muito medo Não, fica deita aqui, tá bom Vó, como que eu vou deitar com a senhora? Se a cama é... Pica titica Tá boa noite, tita Vó, eu tô falando... Vó, você vai dormir? Eu já tava dormindo Ai, meu Deus do céu Cala quantos que eu tô me metendo Tá bom, vó, eu vou dormir Uhum Vou dormir com certeza com esses barulhos aqui Ah, mano Tô indignada que essa lanterna tá muito baixa, meu amigo Mas Eu não tô ficando louca Eu tô ouvindo sim os barulhos muito estranhos aqui Eu não sei o que eu faço De verdade, eu não sei Mas, gente Como a minha avó, ela tá aqui em casa Então eu tô mais segura Então eu tô mais aliviada Que eu não tô sozinha aqui em casa Tudo, então eu tô mais tranquila Só que assim Sabe o que eu tava pensando? Que o último barulho Que foi aqui em casa Foi aqui fora Então eu vou dar uma olhadinha Mesmo que eu esteja com muito, 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 muito medo Eu vou ter que olhar Pra ver a situação como que tá aqui Pra eu dormir tranquila Dormir bem Ver que não tá tendo nada aqui em casa Ai, é isso Vamos E Deus me acompanha Vai dar tudo certo Enfim, gente Aqui, ó Tô vendo que não tem nada Tem alguém aqui? Ai, gente Tô com muito medo Não tem nada Esse corte me dá muito medo, gente Vocês não têm noção Mas, enfim Olhando aqui Tá tranquilo Tá de boa Não tem nada Cara, eu tô com muito medo De estar aqui Vocês não têm noção, não Mas, ó Tá suave Mas, enfim, gente Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Vai acontecer nada Tá tudo bem Ué Gente, olhando aqui a piscina Tudo Tem nada aqui Tá tudo normal Tá tudo bonitinho Não tem nada Não tem nada Ai, ai, gente Tô com muito medo Mas, enfim, gente Tá tudo tranquilo Tudo na paz Graças a Deus Não sei porque Tava tendo aqueles barulhos Estranhos aqui em casa Não entendi nada Mas, minha casa Não dá pra ver nada Né, gente Ué Agora que eu percebi Tem uma luz acesa Ali Será que voltou A energia Não é possível Será que voltou Mano, eu tô com muito medo De ficar aqui fora Vocês não têm noção, não Cara, tem uma luz acesa Aqui, hein, mano Juro que Eu não tô entendendo mais nada Mas Que bom Que a energia voltou E meu filme Também voltou Eu tô ficando muito assustada, gente Eu acho que eu vou pro meu quarto Que eu não tô aguentando mais isso Tem alguém aqui? Ai, eu vou pro meu quarto Ai Eu vi o maravilho Eu vi o maravilho Ai, meu Deus do céu Sobe, 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 sobe Gente, eu não tô aguentando mais esses barulhos aqui, não Juro que eu não tô Voltou a luz? Ai, voltou a luz Gente, juro que eu não tô Mais aguentando esses barulhos aqui no meu quarto, não Cara, eu tô com Ai, tranca Estou com muito medo desses barulhos Vou fazer um pai nosso Aqui E eu vou dormir aqui, gente Ai, deixa eu apagar a luz Cara, eu tô com muito medo De verdade Estou com muito medo Estou com muito medo Estou com muito medo Estou com muito medo Ai, gente, eu vou ter que abrir aqui Eu não tô entendendo esse barulho, gente De verdade, eu não tô entendendo Eu tô com muito, muito Muito medo Mas enfim, gente Vou dormir aqui Pra ver se passa Espero que tudo isso Pare amanhã Mas enfim, gente Ai Ai Eu não tô entendendo esse barulho Eu não tô entendendo esse barulho